E aí galerinha beleza Joutinho aqui sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Bom galera dessa vez eu estou trazendo aqui para vocês mais um vídeo da nossa série de Jornada Pixelmon, uma série que vocês tanto gostam e que vocês enlouquecem, que vocês sempre comentam sejam bem-vindos a trazer Jornada Pixelmon, mas lembrando Jornada Pixelmon é toda segunda às 18 e meia não mas esse vídeo tá saindo às 20 horas tá porque eu acho que eu tô pensando em mudar o horário dos vídeos para as 20 horas então esse vídeo tá saindo que vai ser um teste beleza galera então pessoal no último episódio que foi que a gente fez a gente perdeu dois lendários né galera foi e aí eu consegui eu peguei e foquei eu falei vou fazer a maioria das pokébolas que eu consegui aqui nesse mago e bom pessoal eu fiz essas pokébolas tá algumas eu consegui pegando aquelas pokébolas que ficam no chão tá ligado você fica clicando e você consegue sério eu joguei muito aqui tá ligado e é nois tá e eu vou mostrar para vocês essas pokébolas agora tá ah também tem esse pokémon aqui que eu capturei eu sempre capturei umas pokébolas em off porque é tipo encontro e eu não tô gravando e não dá para me gravar no momento tá ligado então foi esse pokémon aqui ó o venus é venusauro venusauro eu gravei capturando ele então confere aí como foi beleza vocês conferiram aí como foi que eu capturei ele né beleza ó eu não sei se ele é tão bom assim ele é o nível 42 então eu já vi várias pessoas usando ele e tal então eu decidi tá pegando galera uma coisa eu queria deixa eu ver se é aqui tá eu queria alterar o nome velho dos meus pokémons tá ligado eu não sei como altera tá ligado o nome eu queria alterar tipo deixa eu ver aqui tá colocar o nome de sei lá de vocês inscritos aqui e tal né deixa eu ver um e não deixa eu saber movers será que é por aqui velho eu não sei mudar né se vocês souber vocês comentem aí para mim alterar o nome colocar o nome de vocês inscritos beleza beleza bom pessoal eu fiz nós lá que fizemos e off beleza deixa eu colocar essa armadura aqui que eu não tô usando tem uma bokebola quebrada que eu nem arrumei ainda depois eu arrumo e tem aqui basicamente os nossos vídeos deixa eu pegar isso aqui e tem mais ah eu fiz mais aqui vlogs também tá então eu aproveitei por um episódio que eu fiz muita coisa é pra falar que puxa ali eu não sei sei lá né deixa eu ver aqui beleza tá aqui tudo certinho e aqui galera é o baú das nossas luck na nossas pokébolas ultra ball, grit ball, moon ball, pokébola, net ball, fast ball, park ball, level ball, loot ball e dusk ball foi assim eu consegui assim mais ou menos depois eu vou fazer muito e muito mais beleza então é nóis tá então eu tenho esses ah mais uma coisa que vocês comentaram que sério eu muito obrigado galera pelo apoio de vocês sejam a sério sério vocês comentam bastante vocês falaram que quando coloca esse ovo em algum pokémon ele aumenta um level tá então que que eu vou fazer eu capturei também galera esse pokémon foi no vídeo tá só que eu não tinha lembrado dele que foi esse winzig tá ele tava no meu computador depois que eu fui lembrar e eu vi lá no vídeo que eu capturei ele tá eu não usei pra batalhas ainda em nada tá eu não joguei com ele ainda mas não sei se ele é bom né deixa eu vou vir aqui no meu computador pra mim ver os pokémons que eu tenho o pikachu meu ariados eu vou colocar aqui não não vou porque o ariados já tá evoluído eu vou colocar ele tá eu vou colocar ele e é nóis 48 level 52 42 eu vou evoluir o meu artóbulo porque a evolução dele é boa tá ligado eu vou colocar esse ovo nele porque eu sei que a evolução dele é boa então eu vou colocar nele e tal ué não vi nada se tem que acontecer foi pro level 29 ah não tá aqui nossa entendi eu acho que quando eu batalho agora com ele deixa eu ver vamos ver se a gente consegue batalhar aqui pra ver se o que acontece caso a gente consiga matar né vamos enfrentar esse eletro alguma coisa aqui nossa eu não uso muito ele tá ligado não sei matar batalhar muito com ele então ó já morri vendo vamos ver se venus gautum deixa eu ver se esse poder é bom não não acontece nada eita caraca isso é bom matamos já boa então eu posso colocar esse ovo em qualquer outro pokémon entendi galera a gente pode colocar em qualquer outro pokémon eita caraca não caiu lá embaixo ooooh morri nossa que anota né velho eu vou ter que pegar meu ovo lá velho não quero nem saber não quero nem saber cadê ah nem velho não não eu não perdi E galera, em breve eu vou estar Tentando trazer jornada Pra vocês com facecam Velho Então se vocês quiserem, já deixa aquele like Que o like apoia bastante Aqui, meu sovinho Apoia bastante a gente trazer aqui Mais coisas pra série Pra mim trazer mais EP Nossa, bugou, velho Tipo, a gente tá com dois Ué Nossa, não entendi Por que bugou, mas É, valeu, velho Mano, eu tenho que subir lá em cima, velho Ah, velho, e eu tô sem bloco Sério isso? Sério isso que eu vou dar um barra aqui Vou dar um barra aqui, galera É a única forma de subir aqui Mais rápido, né galera Então pessoal A gente tem esses dois CDzinhos Esses três, quer dizer Que é esse Flying, Hyper Beam E Dragon Pulse Eu vou colocar nos meus Pokémons, tá Ah, o Hyper Beam, velho Eu vou colocar No meu, ah Zangoose, tá No meu Zangoose Porque, sei lá Eu acho que ele Não É Ele é bom, tá Ele é tipo level 50 Não, eu vou colocar no meu No meu lugar Ou no Zangoose, velho Acho que Zangoose é mais forte Eu vou colocar no Zangoose, tá Ah, então Ele não aceita Ele não aceita Ah, esse aceita Hyper Beam Eu vou botar nesse Metal Sword Que eu não uso Ele pra nada E não se lucaram com Hyper Beam Tá bom, velho Com meus No meu Charizard Eu vou colocar esse Dragon Pulse, tá Eu acho que é esse, velho Que vocês mandaram É porque ele é dragão E ele é bom Deixa eu ver aqui Ah, esse Shadow Claw Eu não uso, tá Galera, eu tô botando Os que eu não uso Aqui E tal E eu acho que nesse Vênus Eu vou colocar isso aqui Esse Flying Será que ele não aceita Ah, será que esse Flying aceita nele Não, tá Bem Nossa, pera Ah, que boa Será que meus Zangoose, então Aceita Tá bem Não, aceita Ele é um bagulho Pra noite Então eu posso Colocar no lugar Desse Pulse Que eu também não uso E pronto Galera Basicamente foi Essas alterações Nos nossos Pokémons Basicamente vai ser isso Tá Ah E uma novidade Galera Pra vocês Inscritos Que vocês estão vendo Até agora o vídeo Que eu esqueci de falar Deixa eu só testar Isso aqui Flying Vamos ver se ele é bom Ué Nossa, ele não é tão Não é bom não Não, velho Nossa Mas também o outro Não usava Mas de boa Ah, pra você Que é inscrito E agora Vocês inscritos Vão poder participar Da série, tá Mas como JN Bom, vocês vão participar Adicionando aí no Skype Dos inscritos JN6J.inscritos Tá aparecendo agora Aí na tela E vocês vão adicionar Lá E quando eu for gravar Eu vou pegar E vou convidar Um dos inscritos Vou mandar um mod de pé Que vocês instalarem Tudo certinho Depois, tá E eu vou convidar Um inscrito Pra vir jogar Comigo aqui Em um dos EPs Não vai ser sempre Todos os episódios Vai ser em alguns Beleza Então vai ser basicamente Isso vocês adicionam aí E eu vou tá convidando vocês Pra poderem Participar Dos episódios Beleza Mas não fiquem flotando Galera Deixa eu participar Deixa eu participar Eu vou participar Vai participar Todas É porque Tipo Quem adicionar Eu vou lá O sorte Mas eu vou tentar Trazer todos vocês Que adicionarem Eu quero que essa série Seja uma série Que tem muitos episódios E uma série Que vocês agora Participem Uma série bem aleatória Assim Bem aleatória não Uma série que Tenham coisas que vocês gostam Que é Pokémon E vocês participem Tá Quero fazer isso Pra ter um rumo a mais Pra ter um Um bagulho a mais Nossa velho Que bom Não Não Instalei Pois aqui não Né velho Eu nem vou colocar O meu Lucario Pra batalhar Com ele E eu nem vou colocar Aqui o meu Hyper Beam Nossa Hyper Beam Não vai velho Mas a gente mata Nossa Ganhamos Um Recupery Total E um Soda Pulp Ok Não sei pra que serve Isso É pra que serve Recuperador Total Acho que é pra recuperar A vida E é só Da Pop Nossa velho Que top Deixa eu colocar Nesse story É porque O meu Hyper Beam Serviu agora Né Deixa eu só Batalhar com mais Esse aqui Galera O episódio Não vai ser tão longo Como nos outros É porque Eu também Moio sem tempo Tá ligado Pra gravar Assim Porque eu tenho Eu tô estudando Manhã e tarde Aí tipo Não dá tempo Pra mim Editar e tal Então tá uma correria Mas vai voltar ao normal Em breve Isso Tá E é nois Nossa Tô levando Uma sua dele Você não tá brincando Com a minha cara Né Hyper Beam Pra você Tchau Obrigado Né Mas bom galera Eu vou finalizar Eu vou finalizar o vídeo Por aqui Se vocês gostam Deixa aquele like Passem aí Manda adiciona Lá no Skype Dos inscritos Jncj.inscritos Novamente E eu lancei Meu servidor De Skywars Tá aparecendo também O IP Agora aí na tela E tá aí na descrição Então passa lá Minecraft Pirata Original Versão 1.8 Beleza Então é isso galera Valeu Falou E fui Segue na nossa descrição Vai deixar os links Na descrição